Nós sabemos que a 1.16 adicionou muita coisa, olha só esse bioma que tá exatamente atrás de mim, uma das coisas mais belas e mais legais que foram adicionadas nessa versão. Além disso, aqui a gente tem os Striders, além de várias outras modificações, mobs e biomas que chegaram para o Minecraft Bedrock Edition, essa versão que nós de console, de smartphone, iOS, Android e também nós de Windows 10 jogamos. É por isso que hoje eu gostaria de trazer para vocês não só essas modificações grandiosas que vão vir na 1.16, mas 12 bugs que foram corrigidos e que vão impactar muito na nossa experiência de jogo. Vamos começar exatamente com esse mob aqui, que são os Blazes. Para quem já tentou fazer uma farm de Blaze no Minecraft Bedrock, pode ter enfrentado algum dos problemas que eu vou compartilhar agora com vocês, tá? Bom, o Blaze tem uma estrutura que é o seguinte, ele vai tentar ir para o lugar mais baixo naquela redondeza. Então, se a gente criar um buraco aqui em volta, ele vai descer até o lugar mais baixo que tem e, em caso de ameaça, ele vai subir, né? E isso a gente pode utilizar para fazer farms de Blaze sem nenhuma redstone, tá? Inclusive é uma farm muito boa. O problema é que nas versões anteriores ele não conseguia encontrar o caminho mais baixo. Então, ele meio que ficava parado ou indo para o lado e isso inviabilizava completamente as farms. Então, nós teremos farms de Blaze 100% sem redstone na 1.16. E agora, tá na hora da gente voltar para o mundo normal, porque as modificações são lá. A outra modificação tem a ver com esse carinha aqui, que é o capitão que tá correndo da gente. Cara, existia um bug no Minecraft Bedrock que era muito bizarro. Às vezes você tava muito perto dele aqui, ó. E aí, ele simplesmente te via, mas não te atacava. E isso não fazia nenhum sentido, sabe? E isso estragava a graça do jogo. Agora, não. Agora, se eu mudar aqui para o game mod, ele vai me ver e ele vai me atacar. Olha só. Assim que ele me vê, olha lá, ele já ativou e vai me atacar. Então, maravilha, esse bug também foi corrigido e isso impactava algumas farms de Pillager. O terceiro bug tem a ver com esses carinhas aqui, os lobos. E olha só, as animações deles estão até melhores agora. Bom, se você, assim como eu, já teve problema em encontrar os lobos, você vai ficar muito feliz com essa notícia. Agora, os lobos, eles spawnam em mais biomas do Minecraft, tá? Então, você não vai ter tanta dificuldade em encontrar eles igual você poderia ter antigamente. Outra coisa, eu vi que vários de vocês reclamaram sobre isso recentemente comigo. Dill, quando eu vou de um mundo para o outro, o jogo larga muito e todos os chunks começam a dar problema. Às vezes eu vejo debaixo da terra e tudo mais. Bom, de acordo com a Mojang, agora esse bug foi corrigido. Então, vai ser mais natural a troca de mundos no jogo. Então, aqui ó, a gente entra e sai e aí ó, o carregamento dos chunks estão mais dinâmicos, tá? Eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas. Por quê? Porque em celulares onde você não tem tanto poder de processamento, eu acredito que você vai ter problemas, sim, para carregar os chunks. Mas, eu acredito que isso pode diminuir, tá? Isso, essa atualização, essas mudanças podem deixar o jogo mais estável. Eu comecei a andar aqui, olha só, a gente achou um monumento aqui bem legal. Aliás, vamos ver o que tem aqui dentro? Nada demais. Olha só que bug bizarro dessa versão. Enfim, eu comecei a andar aqui, voar aqui pelo mapa, e eu percebi que o jogo está mais estável do que as últimas betas, tá? Inclusive, está mais estável até do que a 1.14.60, que é a que a gente está jogando hoje. O jogo está travando menos, os chunks estão carregando de uma forma melhor. Então, isso mostra para a gente que a gente está chegando, sim, em uma versão final do jogo, para quem me pergunta quando vai ser lançado. E só porque eu estou falando isso, agora esse chunk aqui, ele não carregou. Olha só que bizarro, cara. Eu vou entrar no chunk, eu vejo o chunk, mas ele não carregou. Olha só que bizarro. Então, parece que esse negócio de carregamento do chunk não foi tão bem corrigido igual a Mojang falou que seria. Né, Mojang? Dona Mojang, mentindo para a gente. Outro bug também foi corrigido, e isso era terrível, aconteceu com vários de vocês, vocês compartilharam muitas vezes isso aqui comigo. É o seguinte, as Strongholds, elas tinham a chance de não spawnar com a biblioteca, o que fazia você perder esses loots aqui, ó. Que são loots até que decentes. Vai ali, é um livro de reparação. Aqui já tem um spawn aqui dentro, que loucura, essa seed maluca. Sorte do mar. Mas o mais importante, algumas Strongholds, elas nasciam, elas spawnavam, né, sem o portal. Então me conta, você anda um tanto de bloco, você curta achar Stronghold, aí de repente você acha e não tem o portal. Então por que ela serve? Pra nada, né? Mas agora, isso foi resolvido. Você tava andando pelo seu mundo, de repente você virou e encontrou saqueador em um lugar onde não fazia nenhum sentido? E isso sempre acontece comigo lá na minha série de Bedrock, cara. É incrível. Eu tô andando em uns lugares, tipo, não tem village, não tem nada, de repente eu olho, tem lá um grupo de saqueador. Aí, cara, é um negócio, assim, bem complicado, né? Porque se você matar aquele da bandeira, você fica com aquele efeito, o Bad Owing, e se você ficar entrando perto dos aldeões, você começa um ataque, sendo que você não quer esse ataque, né? Finalmente esse bug foi corrigido, cara. Eu não aguentava mais. Pra quem já tentou fazer uma farm de alga, já sofreu com isso. Olha só que legal, tá funcionando. O que acontecia antes era o seguinte. Bom, como vocês viram ali, assim que a alga chegou aqui, ativou esses observadores que ativaram esses pistões aqui e quebraram as algas. Agora todas elas vão subir pra cá e depois vai fazer uma correnteza que vai levá-las pra lá. Beleza, né? E aí, Dio, qual bug foi corrigido? Quando uma alga, ela era quebrada por um pistão, nas versões anteriores, ela parava de crescer. Ou seja, a farm, ela não funcionava mais. Ou seja, temos um problema. E agora, ela, esse bug de não crescer foi corrigido completamente. Vocês estão vendo aqui que ela tá crescendo até mais rápido. E eu desconfio porque a gente tá com um tique rate mais alto. Sim, estamos com um tique aleatório de 100. Na versão normal do jogo é 1. Mas eu alterei só pra deixar essa demonstração um pouco mais rápida. Alguma vez já aconteceu com você de ter tingido uma choker box com a cor errada que você queria? E aí você pensou assim, cara, como é que eu vou tirar essa choker box aqui dessa cor agora? E aí, te falaram, usa o caldeirão, coloca a água lá dentro e pronto. É só aplicar a choker. Mas em algumas versões, isso não tava funcionando. E agora você consegue lavar o tingimento da sua caixa de choker dentro do caldeirão. Uma pequena modificaçãozinha aí que eu resolvi trazer pra vocês. Outra modificação que é muito legal e é um bônus desse vídeo é o seguinte. Quando você cresce aqui as mudas de abeto... Será que vai crescer aqui? Ué, já era pra ter crescido esse trem aqui, hein? Ah, agora sim. Era aquele bloquinho ali. Ele vai gerar aqui o podisol, que não tava gerando antigamente, né? Olha só. A questão é o seguinte. Se você pegar o cogumelo e fazer ele crescer, antigamente o que acontecia? Você vem aqui e pensa. Ah, eu quero pegar esse bloco bonito pra colocar as minhas construções, deixar a minha vila mais legal. Aí você quebrava lá e não dropava esse bloco. E olha só aqui. Está dropando perfeitamente. Olha só aqui. Vários e vários blocos que a gente vai poder utilizar pra decorar as nossas casas, decorar as nossas vilas. E é claro que isso está rolando também com o marrom. Vou quebrar aqui. Vários marrons pra gente também poder decorar. Cara, esse bloco é bonitinho mesmo, né? Olha só esse aqui. Outro bug que também foi corrigido tem a ver com os carrinhos com funil. Cara, isso aqui pra mim... Normalmente eu fico numa felicidade. Porque toda farm que a gente usa, que dropa item, a gente precisa de usar os carrinhos com funil. Além de você ficar sumindo em toda hora, o que é muito chato é ter que fazer. Usa muito ferro. E cara, não faz sentido nenhum, né? Você deve colocar ele lá e tem que funcionar. Mas tinha um bug muito chato. E quando você colocava um do lado do outro, como o hitbox... O que é isso, tio? Hitbox é o tamanho que o bloco ele ocupa, tá? Agora tem uma ovelha atrapalhando aqui o nosso vídeo. Dá licença, por gentileza, ovelha. Dá licencinha, dá? Dá licencinha. Mas vocês viram ali que eles estavam perfeitamente um do lado do outro, sem mover um ao outro. E isso é muito bom. E o legal ainda, ó... É que eles não ficam mais se empurrando e sumindo de acordo com a Mojang, tá? Eu não consegui fazer alguns testes conclusivos mesmo pra ver se eles não vão sumir. Mas eu tô otimista. Aliás, a gente tem que ser otimista na vida, né? Porque senão as coisas não vão pra frente. E outra modificação que foi também fantástica. Essa aqui eu gostei muito porque eu sofri muito recentemente com ela. Bom, estamos aqui no nosso mundo do fim. Deixa eu sair aqui. Maravilha. Cadê o nosso dragãozinho? O Spiral. Quem conhece o Spiral vai gostar dessa piada, cara. Bom, esse bicho aqui tava com um bug muito chato. Quando ele mandava aquela bola dele, aquele bafo do dragão, a gente não tinha como ver as partículas porque elas estavam simplesmente transparentes. E outra coisa que foi corrigido, mais importante do que isso, tá? Elas não causam mais dano excessivo. Porque se você ficasse no meio das partículas, tipo, você não tinha nem como fugir. Você morria em dois segundos. E agora, vou até colocar no Survival aqui, ó. Ó. Agora elas não causam dano excessivo mais. Será que eu vou conseguir matar? Pera aí, vamos ver se causa dano. Ó, não tá causando... Ah, nossa. É o Endermy que me bateu, cara. Corre, corre. Ué, eles tão causando nenhum dano em mim? Pera aí. Bate neles aí, ô, seu chato. Ó, não tá causando nenhum dano em mim? Que bizarro. Parece que não tá causando nenhum dano mesmo, né? Esse bafo do dragão. Não faz nenhum sentido isso aqui, cara. Eu vou falar de um bug que foi corrigido. Aí, de repente, a gente acha outro bug. Globo, a gente se vê por aqui. Cara, que coisa mais maluca do planeta. Então é isso, meus amigos. Esses foram os 12, na verdade, 13 bugs que eu trouxe pra vocês. Que foram corrigidos. Eu achei muito, 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 muito legal eles serem corrigidos. Porque isso vai impactar muito no nosso jogo, sabe? Esses bugs, eles são aqueles bugs chatos que ficam incomodando a gente. Agora só faltam alguns poucos bugs pra gente conseguir eliminar. E assim, ficar mais tranquilo, né? Porque eliminar não vai ter jeito, não. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até amanhã. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho